E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo, tô aqui em mais uma aventura, esse lugar aqui já é conhecido no canal, tô aqui onde é a igreja da noiva fantasma, galera, a entrada é por aqui, cada vez tão cortando mais o barranco pra aumentar a estrada, tão vendo? E cada vez que acontece isso, tá sumindo mais ainda o caminho, é aí por dentro, tem uma coluna aqui, aqui que era a entrada da igreja, tá a coluna ali, tá vendo? A coluna, tem que entrar aqui, e ainda o que? Nem sei se a igreja tá em pé ainda, pra quem não conhece a história desse lugar aqui galera, aqui é o antigo bairro do Tabuãozinho, esse bairro aqui literalmente foi construído pelo Mazarop, antigamente aqui dentro dessa floresta que hoje em dia é boa parte eucalipto, tinha um vilarejo, aqui é como se fosse uma caixa d'água, captava água aqui mesmo desse córregozinho, ó, quando é época de chuva, fica muito forte esse córrego, ó, tem essa caixa aí, ó, tinha até uma cerca aqui, ó, tão cortando tanto, tanto, tanto que arrancaram até a cerca, não dava pra fazer isso aqui não, ó, que eu tô fazendo, ó, vim aqui, cheiro estranho, cheiro de bicho, ó, não dava pra fazer isso aqui galera, como se fosse uma casa de energia, ó, a árvore, ó, que linda, ó, tá vindo desde lá, ela nasceu lá no chão, ó, caiu aqui em cima, começou a nascer, era um banheiro, ó, era um banheiro, tá vendo? Doideira? Olha, ó, vai saber o que não tem aí pra dentro aí galera, a trilha vai embora, pode ter milhões de ruína aí dentro aí, agora vamos ver ali o objetivo ali aqui galera, que nós, até como, da hora né, caramba, olhando aqui assim galera, parece que não tem mais nada lá em cima lá, careta velô, justiceiro, tá vendo mais aí galera aí bom dia, bom dia ó, nossa galera, tá saindo até fumaça, ó, frio hein, sério, que sono até, muito cedo galera, lembra galera, seja o que Deus quiser, laroe, o que arô, caçador, nossa, vai ser impossível, eu acho que vai ser impossível galera, vamos ver, vamos ver, dá licença aqui, seu matagal, caramba galera, vai ter que ser no módulo Diego mesmo, cortando tudo, roçando tudo, tirar um pouco desse zoom, já era, ai deu, deixa eu colocar o boné pra frente, e o gorro, pronto galera, agora eu vou ensinar vocês como abrir um matagal no módulo doidão, olha, frio galera, vamos nessa, vamos nessa, seja o que Deus quiser, dá licença aqui, vou que arô, seu caçador, tem umas marcas ainda aqui galera, tipo, tá vendo, só que o caminho não existe, dá licença aqui, seu matagal, caramba galera, será que a igreja tá em pé, dá licença aqui, me ajuda aqui árvore, nossa galera, seja o que Deus quiser, esse quanto espinho, ai Deus, caramba, será que ainda tem, ó, tombou, olha aqui a igreja aqui, ó, tá escutando galera, alguma coisa estralando, agora fui eu, aí ó, ó, a igreja aqui galera, que dó, tinha mais coisa aqui, ó, mas caiu já, terminou de cair, só tá a torre, em pé, Que trampo aí, galera Quebrando o mato Pessoal do CAP Caçadores de alma perdida Queria vir aqui a noite Galera, vocês não iam conseguir chegar nunca Só com facão mesmo E olha lá Galera, tá aqui Na minha frente, o que restou Tinha mais parede aqui Da última vez que eu vim Mas caiu tudo Tô indo aqui, galera Aos poucos eu tô abrindo caminho Demora Tá abrindo caminho com vontade Dá licença aqui Vou dar uma pausa aqui, galera Mas, galera Olha o caminho que eu fiz Olha isso aqui, galera Limpei tudo Até aqui onde eu tô Limpei a visão da igreja Do que restou dela Sozinho é fogo, hein, galera Olha isso aqui Quem conhece a área aqui, galera Sabe que isso aqui é pura mata É corredor ecológico E floresta de eucalipto da Suzano Ainda bem que a gente tá no inverno Tá muito frio E as cobras tá tudo Em lugar que tem pedra Que tem sol Mais alto possível Ó Lembra que dó, né Ninguém cuida do lugar Ninguém Faz nada pelo lugar Deixa eu colocar a bateria aqui no holofote Tinha até mais coisa aí, galera Tinha uma parede ali em pé, ó Que tinha uma pintura Vocês escutaram? Vários bichos se movimentando aí Porque eu fiz barulho Quebrando mato aqui Fiquei verde, galera Minha mão Nossa Mas também já Agora quem quiser vir aqui Vai conseguir até andar melhor Dá licença Dá licença aqui, dona igreja Ó a galera aqui que colocava, ó A roupa do padre Ó os detalhes aqui Ó os tijolinhos As lajotinhas Tem que ficar ligeiro, ó Era uma colmeia Gigante Aqui que ficava o sino, galera Ó o ferro do sino ali em cima Nossa, galera Tem esse cipó aqui, ó Eu chamo ele de coroa de Cristo Eu usava ele pra fazer filtro do sonho Ele vai ficando grosso É muito bom Ó os spin que tem nele aqui, ó Tão vendo? Nossa, que gruda na gente Só falta rasgar Não, não, não Do lado errado Sai do meu caminho Deixa eu limpar aqui, galera Vai ficar bonito Ó Chama Ai, ai, ai Coroa de Cristo Oi, Caírim Meu irmão Que rolê, galera As imagens vão ficar um pouco Torta e turbulenta É Pra limpar o lugar aqui Ali, ó Era Tinha vários restos de coisa, galera Da igreja Aqui, ó Aqui A história desse lugar é qual, galera Foi aqui Que uma mulher A mulher caiu A noiva Galera de bicicleta Nem conversa alto Caraca, não tem mais nada, galera Só ficou a torre em pé, ó Que dó Muito cogumelo Aqui, aqueles cogumelo De composição de madeira Sacanagem, né, mano Ai, meu Deus Que isso Olha esse pó Armadinha Caraca, que doideira Só eu mesmo, hein, galera Galera Foda, galera Infelizmente o lugar Tá pequenininho agora Mas a história daqui É muito conhecida Aqui na região Toda essa área aqui Foi construída pelo Mazarop Era como se fosse O cenário dele, saca Mas Cenário entre aspas Vamos dizer assim O pessoal da região Tudo frequentava aqui Aí Tem a história da Antonieta Que é a noiva Fantasma Aí a Como vamos dizer aqui Seria o caminho da igreja E desceria tudo Aquele percurso Que eu fiz subindo Ela caiu rolando Até a estrada E veio a falecer Aí desde então O pessoal fala Que passa aí E costuma ver ela Na margem da estrada Ou aqui em cima do barranco Olhando lá pra baixo E além desses relatos Tem a história De que Se a pessoa é solteira Ela pega carona Com a pessoa Não importa o veículo Bicicleta Moto Carro O pessoal fala Que costuma ver ela Trouxe o K2 Aí Dá licença aqui Com todo respeito Não importa o veículo Não importa o veículo Não importa o veículo Galera, tem alguma coisa andando no mato aí Junto comigo aí, cara Quem tá assistindo o vídeo aí Desde o começo Viu a... Nossa É o trabalho que foi pra mim conseguir chegar aqui, galera Viu a... Viu a... Que doideira, né, galera E era no barro, ó Não tinha nem cimento ainda, ó Tinha nem cimento Era barro, tijolo Barro, tijolo E tá mais de 100 anos em pé aí, galera Tá vindo caindo aos poucos ali, ó Os restos ali, ó Tão vendo ali, galera? Tem mais restinho dela Eu vou ver se eu acho a imagem daqui, galera De como era o... E aí eu coloco no vídeo Vou descer lá, pessoal Ai, olha aí Matagal tá como? Sei, cara Desliguei o K2 aqui Dá licença, seu matagal Até a próxima Se ainda tiver uma próxima, né Obrigado a quem ficou até o final Fui